previsibilidade, né? Então, a substância da vida humana é a sua história, né? Então, a substância da vida de cada um de nós é a nossa história e a história, ela precisa começar, certo? E o começo da história de cada um de nós é comum a todos nós, que é um homem e uma mulher que se unem e dão origem a uma nova vida. Então, isso é comum a todos nós. Talvez essa fundação tenha sido conturbada, talvez tenha sido uma gravidez na adolescência, talvez tenha sido fruto de coisas horríveis como uma violação, algo do tipo, ou de apenas uma noite, mas é fruto dessa junção entre o homem e uma mulher. Esse é o mito fundacional de todos nós. O mito fundacional é aquele que descreve a nossa origem, a nossa criação, e ele deve ser inteiro e sólido. Então, o início é muito importante. Os alicerces, eles são fundamentais. E a gente precisa ter na nossa cabeça que a história que começou a ser escrita pela união entre o homem e uma mulher, ela só acaba de ser escrita no fim. Parece redundante, mas de fato ela acaba no fim. Então, a nossa vida, a substância da nossa vida é a nossa história, ou seja, não é algo material. Então, a gente é capaz de ressignificar tudo com uma fundação de fato real, né? De que a gente não está no mundo por acaso, né? A gente não está no mundo porque aconteceu fruto de algo que eu não sei nem de onde veio. A gente está no mundo porque alguém, com A maiúsculo, quis que a gente fizesse parte desse mundo, que a gente estivesse nesse mundo, na nossa cultura, nessa história, nesse momento da vida, nessa circunstância familiar, nessa circunstância fundacional. E quis que a gente estivesse lá e conta com a nossa vida íntegra e uma vida entregue nessa circunstância. Então, de fato, a gente não é importante pelas coisas que a gente faz, mas pelo que de fato a gente é. Então, a gente não é tão importante pelo que de fato a gente é, que a gente é mantido na existência, independente da nossa vontade. A gente só acaba quando algo externo a nós permite o nosso fim. Então, a gente tem que ter a certeza disso pessoalmente e em relação aos nossos filhos, que tanto nós quanto eles estão aqui porque algo muito grande quis que nós e eles estivessem aqui e que a nossa vida tem um valor incomensurável. E esse é o nosso verdadeiro mito fundacional. Então, obviamente que o ambiente familiar ele vai alimentar isso, um bom ambiente familiar vai alimentar isso. No entanto, pessoas que não tiveram e não têm um bom ambiente familiar, que não têm essa possibilidade de ter esse ambiente familiar por diversas circunstâncias ou que não conseguiram criar ainda esse ambiente familiar, não deixam de ter a sua importância e é muito importante que a gente passe isso aos nossos filhos. Eles são importantes em si mesmos. Eles são importantes pelo que eles são. Eles foram pessoalmente escolhidos, quer com saúde, quer com doença, quer louro, quer moreno, quer negro, quer branco, quer alto, quer baixo, quer, enfim, com qualquer impulso mais difícil, mais fácil. Então, isso, essas pessoas foram de fato escolhidas para estar na existência e elas têm uma missão muito própria. Essa missão é nós quanto pais que fazemos parte do pontapé dessa história, a gente tem um papel muito importante nisso tudo. Nós estamos começando a escrever essa história. Então, a maneira como essa história começa, ela depende muito de nós. O desenrolar dessa história depende de nós e da liberdade de cada um dos nossos filhos, de como eles usaram essa liberdade e depende de nós como eles foram educados para utilizar essa liberdade. Então, a gente tem um papel muito importante nisso. Os pais sonham com os nossos filhos, com os seus filhos. Sonham. Eu estou aqui com um bebê na barriga e fico imaginando como ele vai ser, que temperamento ele vai ser, ele vai ter, como que vai ser a chegada da vida dele na nossa família. Como vai ser, que bebê vai ser, enfim. Isso tudo é muito incrível e os nossos filhos precisam saber disso. Saber como foi essa expectativa. Saber como foi a nossa entrega. Como é que foi a nossa gestação. Como é que foi o parto. Como é que foi a chegada deles no mundo. Como estava o nosso estado de espírito. E, mais uma vez, a gente tem que transformar isso, que é a prosa diária, que é a geração de uma vida, numa poesia heroica para os nossos filhos. Isso traz para eles uma ideia da importância deles no mundo e traz a eles uma confiança, um desejo de lutar, de, de fato, ser alguém enorme. Então, a gente tem, enquanto pais, um grande papel nisso tudo. Então, a gente tem um papel essencial nesse caminho. Então, a gente precisa, sim, conversar com os nossos filhos desse início. Conversar da nossa vida pregressa. Conversar do nosso namoro como foi, dos sonhos que a gente tinha em relação a eles. E eles precisam perceber que, diante deles, há um poder maior, que é esse poder que tem o pai e a mãe diante deles. Só que eles têm a intuição, pelas nossas atitudes, diz que esse poder, essa autoridade, ela é utilizada não contra ele, mas para o bem dele. Não para subjulgá-lo, mas para que ele possa crescer. Então, é um poder, de fato, benevolente. Um poder que entrega tudo sem desejar nada em troca. E isso é a maternidade e a paternidade. Um poder de entregar aos nossos filhos tudo, não porque eles têm mérito nisso, mas porque a gente faz por benevolência, por dom completo de nós a eles. Então, isso é a maternidade e a paternidade. Isso é o início de todas as nossas atitudes enquanto pai e mãe. Então, essa percepção que eles têm que ter em relação a esse poder grande entre do que eles olham para nós com essa tamanha confiança, com esse tamanho respeito, que eles falam, nossa, esse poder que a minha mãe e o meu pai têm sobre mim não é utilizado para me subjulgar para o meu mal, mas é utilizado com benevolência. É um poder de amor que ele usa para o meu bem. Então, através das nossas atitudes, a gente precisa passar isso para eles. Então, a gente não pode utilizar o nosso poder paterno de modo que haja temor por parte da criança de que esse poder, a qualquer momento, pode se voltar contra ela. Então, essa estabilidade nas ações, nos afetos e nos gestos traz segurança de que as coisas no mundo são estáveis e previsíveis para a criança, para que ela possa, de fato, se desenvolver sem medo e ansiedade. Então, isso é muito importante. A gente precisa, enquanto pais, serem pessoas com estabilidade de afeto nas nossas ações, nos nossos gestos. Então, gritos no ambiente familiar, castigos desproporcionados que vêm, sei lá de onde, não avisados, desinteresse pelas coisas das crianças. Simplesmente não ligo, não ligo para se você está bem ou não na escola, se está indo tudo bem, se a professora está se tratando bem, se as pessoas que estão... Esse desinteresse nas coisas das crianças e a falta de interesse pelas coisas que para elas são genuínas, né? Achar que as coisas que as crianças fazem não são mais do que suas obrigações e pronto. Ou seja, não conseguir trazer nada de positivo. Nossa, isso é um horror, né? De fato, as obrigações, de fato, são obrigações. Mas o quanto é difícil para nós cumprir a nossa obrigação. A gente tem a obrigação de ser bom pai, de boa mãe, de ser boa mãe e a gente, às vezes, não consegue. A gente tem a obrigação de trazer dinheiro para casa e, às vezes, a gente não consegue. A gente tem a obrigação de levantar para poder fazer o almoço e, às vezes, a gente não consegue. Então, fazer as nossas obrigações é muito difícil. Então, o fato da criança ter feito a sua obrigação de ter arrumado a cama, de ter cuidado do seu dever, ter passado no vestibular, isso é, sim, um feito. Isso foi, sim, uma grande coisa. E a gente precisa reconhecer isso, né? Legenda Adriana Zanotto